A minha alma, a impressão que o povo era lá Onde se for chegar, o primeiro pra mim não vai terminar Onde se for, o jeito da ti, eu vou te ar, se capar, que a senhora Onde se for, o jeito do mundo, eu vou te ar, se capar, que a senhora Onde se for, o jeito do mundo, eu vou te ar, se capar, que a senhora